A história que o Lombo tem e a sua cultura é completamente diferente da nossa. A vida na cidade é chata comparada a deles. Nos dois dias que a gente ficou lá, ninguém sentiu falta de ser a internet, celular, todo mundo estava ocupado com aquela maneira diferente de se viver. Aí é diferente quando a gente vê, né? Sei lá, teoria é, você não consegue ter a imagem do que realmente acontece. E daí a gente foi lá, a gente conheceu eles, a gente conheceu a casa deles e a gente conheceu o que estavam querendo fazer com eles. Isso mudou tudo. Ah, pra mim foi uma experiência incrível. O lugar era muito lindo, era perfeito. Por mim eu viveria lá. Me diverti e aprendi muito. Quando a gente chegou lá, a gente já foi tomando café e a gente já, tipo, se sentiu em casa. Essa foi uma experiência que deu a oportunidade de eu ver o ideal que eu almejo, né? Porque eles vivem de uma forma igualitária, a distribuição é igual da renda, a coletividade no campo, a rotação do trabalho. Isso é o que eu concluo para a nossa sociedade. É lá, é o futuro. Eu percebi que o senhor Dutão, ele é extremamente politizado. Ele conhece as leis, sabe como usá-las a favor da comunidade. E ele é um líder que deve ser de exemplo para todas as comunidades com o Angola do Estado de São Paulo. Não só aqui em Angola, mas em qualquer comunidade organizada. Quando vem para a reforma, eles falam, ó, para o senhor Dutão, o senhor Zé Rodrigo, vamos comer aqui, a escola está deteriorada, brigou, 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 até que eles reformaram a escola. Se o professor tiver qualquer problema em relação à questão do município e vier falar com a gente, a gente não vai falar para o prefeito, não adianta. Vai mais para cima um quinto. Mas sabe o que acontece? O que a gente briga, sabe, nós conseguimos aprovar na lei, é os 30% no município, a compra, né, quem não comprar tem que colocar, porque esse é o orçamento dos quilombos, entendeu? Então, quem é o município que tem quilombos, tem 50% no orçamento da educação e 50% no orçamento da saúde a mais. Então, a exigência, por exemplo, pisar na bola na nossa escola, os professores já estão a nós, a gente vai lá no MEC, denuncia eles. Falei, de repente, um prefeito tem que se aproveitar para enriquecer mais, né, ficar mais rico, aumentar seu império, não dá, não pode deixar, né? Se puder, não pode deixar, se tiver meios aonde buscar informação e fazer com que isso não aconteça, tem que buscar, eu vou, eu vou. Os quilombos, eles têm uma grande preocupação com a sociedade em que eles vivem, principalmente com a criação das barragens, que afetaria todo o espaço em que a comunidade vive e traria um grande prejuízo para toda a cultura e história que eles têm. Não, não, eles oferecem, não, não, eles oferecem para os prefeitos e ideadores, para eles não se financiam, elegem, fazem tudo. Então, se está básico para tentar, na época da política, para os eleitores, para poder obter, assim, o atual tempo, né, porque o primeiro prefeito tem que querer, porque a gente tem que assinar um documento dizendo que a barragem é ponta, a barragem é paciente, vai beneficiar o povo que vai ganhar, não sei se consumiu, e vai dizer, não sei se quanto emprego, isso é o que é preciso. Prepara, né, eles, prepara, alerta para dar curso para eles, para poder aprender a dobrar o povo no papo, né, então, né, para distrar curso, para melhorar o discurso deles contra o povo, para poder ter, né, o povo lá do tempo, e aí o PT, aí fica mais fácil de brigar com o ganho, né, a população quer, não é o que quer, a população o que quer, eles estão pedindo, eu posso fazer, eu faço, agora que a população o que você deve ser, sim, a população está, ele está bravo comigo, por causa que o projeto é para a gente entender o que acontecer, eles vão para o assunto do governo, com esse argumento, que a população tem sido filmado, escrito, né, ainda tem que ter certo. Vamos pegar, o prefeito de Porã, meu doutorado, por exemplo, eles querem a ajuda, né? Querem o que você quer, gente? É um sonho deles, é um sonho. Então, se você fosse, por exemplo, não quisesse ter uma composição, né, mas sempre eles querem. É, quando vão fazer campanha, falam que não querem, porque os eleitores são tudo direitos, né, se ele é quilombola ou não, então, os caras que vão utilizar, abandonar seu cinto, então, não querem. Então, os fatos são bons, cara, mas quando a gente vai ter uma proposta para ter um parecer do comitê, todos os prefeitos, por favor, prefeitura, o único que eu boto a ponte são os quilombolas e as zonas ambientais. Então, vocês já sofreram alguma opressão do fim direto? Sim, sofreram. Lá, para mostrar uma ideia, lá em Adrianópolis e Ribeira, as famílias que foi, que eles compraram a área, há oito anos atrás, nove anos atrás, eles pagaram mil quinhentos reais a cada seis hectares da terra, mil quinhentos reais. Isso foi muito, muito sábado. Então, sabe o que eles fizeram? Uma favela na chegada definitiva. Muito deles já foram mortos pela polícia, porque virou banho, virou traticante, virou mexer com drogas, essas coisas, sabe, e não voltar mais. Uma parte eles voltaram, estão no Cerro Azul, estão um pouco aqui e aí, estão um pouco dentro, estamos em Adrianópolis, focada a família que vai na cidade. E aquele que já falou, qual a parte da terra, depois já adquiriu, mas foi dessa forma. E essa pessoa que foi o comprador da terra, lá, mais tarde, virou prefeito de Veneza. Lá, no Globo, eu conheci o Adem. Ele é um cara sensacional. Ele foi como um paisão para nós. Nos acolheu, mostrou coisas da cultura dele. Tráfico, no nosso linguajar aqui, o Tupi-Goranil, nem sei também direito de onde veio esse linguajar, mas é próprio nosso aqui. Então é onde você tem o conjunto de um equipamento para você poder trabalhar, para você poder produzir, ou seja, uma fábrica. Só que aqui é tudo manual, funciona tudo manual. Então aqui funciona assim. Então ele vai ter ali dentro, a roda onde ele vai triturar essa farinha. Ele vai ter o coxo, onde essa goma da mandioca vai cair ali dentro. Ele vai ter o Tupi-Ti, onde ele vai colocar. Tupi-Ti também é nome de aletos, tradicional aqui. Ele é bem sanfonado. Então se colocando aqui, vai cair uns 4 ou 5 kg de mandioca aqui dentro. Aí depois você vai prensar ele lentamente e ele vai fazendo isso aqui. Vai sair tudo um insumo para fora aqui, viu? Aperta ela, sai a hidratação dele e leva para o forno aqui, ó. Mete fogo aí à vontade, nesse estição aí, como nós chamamos. E aqui você começa a mexer a mandioca bem trituradinha aqui dentro. Começa a mexer para lá e para cá. Por duas horas e meia, três horas, você tem aí um pouco de farinha, tanto que você quiser produzir aqui. Já para o consumo próprio, a loja com uns 10, 15 kg, você consegue fazer no dia aí, no meio-dia do serviço, você consegue produzir em três pessoas. Um vai ter que cuidar ali, o outro vai ter que acessar o fogo e o outro vai ter que mexer aqui. Não dá para uma pessoa só fazer essa atividade. O Ládio para mim foi um cara que, eu já tinha um pouco a cabeça aberta, foi o cara que abriu a cabeça de vez sobre a questão ambiental, política, social e econômica. Você chega lá, você começa a conversar com o cara, você começa a pôr as suas ideias, ele escuta você e você não tem o que falar, você fica de boca aberta sobre o pensamento político e social dele. poder trabalhar, a gente não tem patrões, a gente trabalha por conta, ou seja, autônomo. A gente trabalha, fica à vontade no serviço, vai e vem para a roça a hora que você quer. Isso para mim é muito importante. Ah, isso é maravilhoso, você não precisa comprar nada, você não precisa ter dinheiro para viver aqui no quilombo. Tudo que você produzir, a mãe terra, tudo que você plantar, a mãe terra, ela dá para você, ela tem um retorno. Problemas, um dos problemas que está no trauma mesmo da cabeça de todos os quilombolas mesmo aqui da região, é o problema da barragem. O valor da preservação para mim é bastante importante, não só para a minha pessoa, mas em um todo, falando do social, falando da fauna, falando da flora brasileira, da água, dessa riqueza natural que nós temos aqui no quilombo. Nós temos uma luta de base de cano, nós não deixamos ele, já que ele é o incêndio na deagação, precisa deles. E neste momento, depois do mundo da briga, o Ministério Público Federal assumiu também, por conta de uma denúncia. Nós estamos dentro da Mata Atlântica, patrimônio histórico tomado pelo Unesco, diz que a gente pegou uma boca de Mata Atlântica debaixo da água. O Vale do Ribeira, Mata Atlântica, é o maior versário de liderismo no Brasil, então tem muitas coisas que só tem aqui. O Vale do Sego, o Vale do Sego, que é muito famado dentro das cavernas, a Lampari Quaresma, só tem um órgão daqui, a Lampari, que é rajada. As plantas, as plantas de sinais, tem muitas plantas que só tem aqui na região. Aí tem a legislação brasileira, que protege a região, a questão da Mata Atlântica ser tombada pelo Unesco, essa questão das cavernas que eu falei, o patrimônio histórico. A questão dos quilombos, que são protegidos pelo artigo 215 e 216, que são lei federal dos quilombos, em Tocabe. Nós também, a partir do reconhecimento, passamos a ser patrimônio histórico brasileiro. A Lampari tem uma riqueza muito grande para ser explorada através da pesquisa, que não existe, entendeu? A história do Brasil, boa parte, está expulida nesse patrimônio que vem à tona, os conhecimentos adicionados no cenário, que está no centro da distribuição. Então, é muito grande a riqueza que o Estado de São Paulo tem dentro do valor dele. Está lá, na Constituição Federal, o direito de terra para quilombola. Então, tudo bem, a gente vai ter que ter uma terra, normalmente. Então, o que acontece? Normalmente, o governo pede para aquela empresa que vai construir a barragem, indenizar você, ele vai te dar uma indenização para você. Só que as empresas não estão muito preocupadas com o povo ali, com a identidade daquela pessoa que está ali. Eu estive em Serro Azul, acho que uns dez anos, oito anos atrás também. Aí eu estive vendo isso, sentindo isso na pele. Andei em alguns bairros, dando palestras, conscientizando os bairros da região. Fomos daqui com o advogado do Instituto Socioambiental, do Isa, o Raul, advogado do Instituto Socioambiental. E também liderança comunitária daqui. Daí a gente foi com ônibus também para lá, organizou uma galera para ir para lá, para estar fazendo manifestação contra as barragem. Então, você percebia que as pessoas estavam abandonando suas terras, largando, vilas grandes, um pouco maiores do que o quilombo do Bapurunduva. As pessoas indo embora de suas terras, bar tudo fechado, posto de saúde, sabe? As pessoas foram tudo embora. O que a gente via falar muito é que as pessoas de lá, de Serro Azul, onde está o projeto da barragem, eles estão, boa parte está em Colombo, em Curitiba, né? Morando embaixo de ponte, morando em barraca, em lugar totalmente fora da sua realidade. Ou seja, tirou toda a identidade daquela pessoa, ou seja, mais problema social. Você vai ter mais problema. Por exemplo, eu tenho minha filha, vou voltar a usar o termo minha filha. Então eu tenho minha filha. Eu levo ela para lá, de repente eu não consigo colocar ela em uma escola adequada que dê aquela atenção igual que a gente tem aqui e tal. Aí daqui a pouco minha filha vai para o farol vender bala lá, ou droga, vai mudar totalmente a vida dessa criança. É importante a gente passar esse conhecimento para eles, esse valor do reconhecimento dos direitos e que eles tenham aqui, que carregue com eles. Tudo isso que a gente, que o nosso antepassado deixou para mim, eu quero deixar para eles em perfeito estado, perfeita condição. E para que eles tenham uma qualidade de vida melhor, possam estudar, possam ter famílias também, possam ter amigos, possam viver melhor. Lá no quilombo a gente conheceu o senhor Constantino. Ele é o mais velho quilombola de lá. Ele foi muito simpático com a gente. Ele pegou cadeira para todo mundo, para todo mundo se sentir confortável na casa dele. Muito bonitinho assim, na parte dele. Ele foi simpático em fazer isso com a gente. Porque ele vem conhecer a gente e ele fez isso, pegar uma cadeira para cada um de nós, sentarmos e se sentir em casa, isso foi legal. Eu sou nascido e criado ali. Um prazer do apoio foi empresário. Uma dita aqui do CIP é só tristeza. Porque dá essas enchentinhas aí, assusta o povo e já deixa a pessoa tudo. A maioria, como eu aqui, foi no fundo. Só escapou eu, porque corri para o mato. Eu e a minha família, a maioria que tinha, perdi tudo. Tudo, tudo, tudo. Aqui chega um metro e setenta aqui. Tenta marcar ele, mas tem um metro e setenta ali. Já dá para ver que a barragem e a lei, poucos dias a volta. A maioria deixou muita dificuldade. E a barragem é cheia e fica. Agora o difícil é que tem esses ameaços que não é que a barragem. É muito tempo. E assustou muito o povo, né? Sabe aí? Não saiu, mas deixou doença até hoje. Se a barragem for construída, ela pode trazer que prejuízo para vocês? Ah, sim. Eu vou para estudar, porque ela está com tudo. Deus do céu. Deus do céu. Olha aqui. Dá intenção. Está sem gente aí. Ela já destruiu muita gente aí. Tudo bom. Eu acho que a construção das barragens não seria uma boa ideia, porque ela só traz serviços econômicos na empresa que está querendo construí-la. E os quilombos seriam muito prejudicados, porque afetaria toda a fauna e a flora que eles têm na região. O comportamento depois de uma barragem muda no rio, né? Haja risco de São Francisco lá, né? O que acontece? O Roberto navegava de barco e não navega mais. Quando a São Paulo chove muito e enche o rio lá e os demais, inclusive eles avisam aqui, na prefeitura, no sindicato, nesses órgãos públicos, para o pessoal tirar a pessoa da área de risco que vão soltar não sei quantos metros de água lá. Está cheio. Bom, a água vem, faz a maior desgraça para baixo, porque o rio já está cheio. Quando chove aqui na bacia, chove na bacia como um todo, não chove localizado. Quando a chuva é temporal, é em toda a região, vai bater e se vai ficar na chuva. E o que acontece? Eles soltam a água lá para cá e acabam tudo. Então, isso que a nossa fez um problema. A água que solta a água para baixo. Então, isso que aconteceu um problema. Característico de outra região, que já aconteceu isso, para a gente ter bem a prova das coisas, é Juquiá. Juquiá, na década de 70, né? A empresa, ela chegou lá com esse projeto de criação microelétrica naquela estrada que vem lá de Sorocaba para sair em Juquiá. Então, ali, expiaram essa ideia, abriu a água. Primeiro, abriu a barragem, né? E falou que Juquiá e viram mais de roça. Ia ser o melhor município do Valdeira, a renda mensalmente, anualmente. Ia abrir o pessoal e ficar milionário. Ia ficar pobre mais. Bom, Juquiá tinha uma rodoviária na estação. Vem até hoje, né? Na estação de trem. Fizeram uma, depois falaram que a barragem lá estava trincada e tudo fazendo mais de roça. Conclusão, fizeram uma certa hidroelétrica, né? Hoje, quatro pessoas operam as máquinas localizadas, né? As ruas já foram embora, né? Diminuiu a população. E, todo ano, chove, de sol, água para baixo. E a estação, que era um lugar rico, empobreceu. Porque vai para o fundo, as casas, o lota, diminuiu o valor. Então, lá, você compra uma casa que custava compensar 300 mil, você compra por 70, 80 mil. Porque o Equipo não vai desistir, então, todo mundo está louco para se vir para a cidade da cidade. E antes não ia no fundo. Então, são... E a Miracapu, que está para cima, não tem esse problema. Então, é... É... Aí, para baixo, vem o Bananal, vem fazendo maior cadastro, né? Então, são essas coisas que a gente sabe. Daquilo, em São Paulo, também, ano passado, trazado, né? Também, é... Soltaram alguma barragem lá. Porque ninguém, imagina o Gana, né? É... Que acabou com a cidade, né? Ninguém muda, se ficou com o Jornal Nacional, né? Como assistindo. Então, são essas coisas que a gente... É... E não é só isso. A barragem deles não é energia para nós. É para ir para a empresa, para produzir alumínio e exportar. Então, quer dizer, é uma riqueza, como a gente falou. Uma riqueza natural que vai servir uma empresa privada. Isso. É... Eu citei, no começo, a quantidade de mata trânsito que nós temos, que pode desaparecer. Então, acho que o valor dele tem maior patrimônio cultural, ambiental, social, certo? Aqui na região. E que o estado vai perder isso aí, certo? Para a comunidade em si, a construção da barragem, então, economicamente, não é interessante. Não é interessante, de maneira alguma. Assim, até porque a barragem, se ela ficar aqui... Ou seja, a mão de obra vai ser utilizada na construção. E depois? Pode ver basicamente do quê? Depois essas pessoas vão ser dispensadas de novo da empresa, né? No meu modo de ver. Aí eles vão querer voltar a trabalhar na região, mas a região vai estar em fértil, porque a... A... A umidade dessa quantidade de água, ela vai prejudicar totalmente o meio ambiente. Então, uma época que é propício aqui pra... Pra lavoura de feijão, não vai se desenvolver tendo uma barragem por aqui por perto, porque o clima vai mudar totalmente o clima da região. Então, as pessoas, de qualquer forma, vão ter que ir embora daqui. Então, eles perderiam a cultura, perderiam a economia, e perderiam o espaço que lhes foi cedido pelo governo, que é o que eles têm de concreto pra viver. Então, isso só... Eu acho que a empresa só visa o lucro que ela vai receber, e não o povo que tá naquela região e toda a história que eles têm. Direito, direito de terra pra negros e índios, né? Estão assegurado. Estão assegurado. Então, obrigatoriamente, ele ia ter que indenizar, ele ia ter que dar um lugar pra nós viver tranquilamente. Mas, mesmo assim, nós não acreditamos que vamos ter isso e vamos conseguir viver bem. Mas, a gente não desanima. Todo momento, a gente tá com o pé firme, mesmo sabendo que, como eu falei também, a corda sempre estoura do lado do mais fraco, mas a gente não desanima, né? É, lutando, já tá difícil parar. Fui dormir. Fui chorar. Outros problemas que a gente vem enfrentando é esse problema de saúde, dificuldade com saúde, né? até postos de atendimento pra saúde. O que mais? Talvez até um melhoramento de universidade, escolas aqui mais pra perto da gente, né? pra que as pessoas possam ir mesmo pra escola, possam estar se formando, possam estar aprendendo mais, né? Pra gente poder lutar junto, pra gente poder crescer junto. Que a intenção não é que ninguém fique pra trás aqui na comunidade, é que todo mundo cresça junto. As crianças pequenas, elas não têm de estudar, quando elas, enquanto não é da primeira quarta série, ensinam. Elas vão, geralmente, pra roça com os pais, ou ficam na casa de avós, ou quando a mãe não trabalha, porque no quilombo não existe uma creche onde tem essa disponibilidade. De primeira quarta série, eles têm uma escola que fornece todo o aparato que eles precisam pra educação. E, depois que eles saem, que eles completam a quarta série, eles usam a escola da outra comunidade. O ensino fundamental, a partir da quinta série, eles necessitam de um transporte cedido pela prefeitura, que eles percorrem seis quilômetros até a escola da outra comunidade, pra que eles possam ter o ensino da quinta, aumentava a série. O ensino médio, eles cursam na cidade de Eldorado, que fica a 30 quilômetros da comunidade. Depois que eles terminam o ensino médio, geralmente, eles vão pra uma faculdade em outra cidade. Geralmente, eles voltam pro quilombo com uma maior bagagem sobre direitos e deveres dos quilombolas, e uma maior... uma maior solidaria sobre as coisas, pra poder ajudar, tanto nas coisas judiciais, quanto na comunidade, e toda... pra extremar o aparato quando forem precisar. Aí, de repente, eu faço um barramento aqui, um barramento bem grande aqui, 20 metros de altura dessa ponte, pra mim ocupar tudo esse vagedo aqui com água, tá? Mas vamos supor que embaixo daquele morro ali tem um sumidouro, tem uma entrada de caverna, que ela vai dar ligança com uma outra caverna lá no outro parco ou em outro lugar. Isso vai também atingir o meio ambiente lá nesse outro ponto, que não é o esperado, que não é o esperado, não é o que a empresa queria que acontecesse, ou que a sociedade quisesse que acontecesse. Então, tem que tomar todos esses cuidados, tá? E também as espécies ameaçadas também, como monocarvoeiro, coati, você vai ter que tirar todos esses animais. O dano ambiental de uma barragem, ela é muito grande. A extensão que ela pode inundar é muito grande, e isso, a fauna e a flora, ia ser muito, ia ser uma denostação muito grande. Principalmente para animais de pequeno porte, que tem difícil locomoção, eles aí seriam praticamente, perder suas casas, o próprio morrer. Na questão da comunidade. A comunidade, o meio dela de sobreviver é da terra. A gente viu isso com a produção de banana, arroz, sejão, milho, que eles usam para consumir o próprio paveto. E nisso, com a construção da barragem, eles vão perder tudo. Eles não vão ter mais o que sobreviver. Eles vivem da terra. Eles são autossustentáveis. Caso a barragem vier a ser construída, você vai ter um retrocesso cultural, um retrocesso da identidade daquele povo, que lutou por aquela região. A cultura africana, ela fica preservada nesses núcleos quilombolas, e se você ter a barragem, isso vai acabar por completo. Sem contar com o impacto ambiental que vai causar aqui naquela região. E é muito triste, porque aquela sociedade quilombola, ela conseguiu desenvolver uma economia, ela conseguiu desenvolver uma identidade. e caso isso vier a ser construída mesmo, vai ser um grande prejuízo. Não só para eles, mas por todos que ajudaram a participar da causa. Aí tem os dois lados da aversão. Pode ser que seja uma coisa que a gente aprendeu de forma errada. Mas aqui todo mundo da comunidade, ou de outros quilombos, são conscientes que a barragem não vai trazer benefício nenhum para quilombolas. Até porque o quilombola tem um pouco de dificuldade mesmo no jeito de falar, no jeito na educação mesmo, ele tem dificuldade para se formar. Então não tem emprego para quem é praticamente analfabeto hoje. Então hoje a gente tem pessoas nível superior no quilombo, mas até então uma boa parte é analfabeto, não tem nível, não tem escolaridade nenhuma. Talvez até primeira, terceira, quarta série. Ser bom continuar ou ter ideia ou não tem, não sei mais. Sei também não. Barragem ninguém aceita aqui não. Sempre conversa, ninguém quer saber de barragem. Porque saia não, né? Passa aqui, é só esse bico de céu. Você não teria nenhum lugar para ir? Ah, não tem. Aqui não tem. Mas olha, bico de céu não interessa. Se Deus quiser, depende que ele não caça aí. Não só para mim, mas para o futuro da saúde tudo, né? E aquilo que começou aqui foi para a guarda a ideia inteira. Você quer que construa as barragens? Eu não quero. Eu defendo a bandeira daquela população, daquela comunidade, da não construção das barragens. Até porque acredito que não seja tão necessário. E também porque coloca em risco todo o povo que tira daquela região a sua sobrevivência. Não só o povo, como a fauna, como a flora. Ou seja, o ecossistema estará comprometido. E entendo também que a saída daquela comunidade para outras regiões implica na marginalização daquele povo. Porque nem todos estão preparados para trabalhar em setores na vida urbana. Talvez eles tenham se adaptado a uma vida onde o uso da terra, né? O uso da terra coletivo, aonde eles podem usufruir daquilo que eles produzem. A organização daquela gente, né? Esboçada no rosto deles, a alegria no falar. Que eu achei extremamente importante. Eu achei uma população, né? Que vive bem aonde está. E que não poderia sair de lá em hipótese alguma. Então, eu acredito que todos que estiveram lá, todos os alunos que estiveram lá, saíram com essa consciência. Essa consciência da não construção da barragem. E que é importante ser solidária por causa deles. E compartilhar, buscar de alguma forma, lutar. junto com aquele povo, para que isso não ocorra. Principalmente no vulgão, para o restante da sociedade. A gente se sentiu incomodado com aquilo que eles estão vivendo. Porque tudo que a gente passou, tudo que ele falou pra gente, foi um ensinamento. Foi como se a gente tivesse há vários dias, há várias décadas, lutando junto com eles para que a barragem não seja construída. Você quer reconstruir as barragens? Não. Por quê? Porque vai acabar com a cultura deles. Vai acabar com a história não só deles. Vai acabar com a nossa história. Porque eles fazem parte da nossa história. Eles fazem parte do Brasil. Se eles vieram pra cá e começaram a fazer essa nova cultura, faz parte da identidade do Brasil. O Brasil não é um país que tem várias culturas. Essa é uma delas. E com a construção da barragem, essa cultura vai, como por si, que vai se afogar. Vai sumir. E é isso que vai acabar com uma cultura que é tão bonita assim. A cultura deles é muito bonita. Por tudo que os antepassados deles sofreram. Pra mim, muda tudo. Muda tudo a vida do ser humano. Você perde a identidade. Porque é você morar, nascer, se criar num lugar bom, viver, onde você brincou, onde você correu atrás de passarinho, você subiu nos pés laranja, você brincou de futebol, em vários aspectos. É muito... Isso seria muito difícil. As pessoas terem que suportar vivendo fora, em um outro lugar, em uma outra cultura. Isso é muito prejudicial. A saúde e a vida do quilombola. Quando eu cheguei lá, nunca fui tratado tão bem na minha vida. Por qualquer outra pessoa que nunca me conheceu. Eu me senti parte de uma família. Chegar uma pessoa que nunca viu você na vida, tratar você bem, sem nenhum preconceito. Dar a comida dele pra você. Eu não gostaria que isso acontecesse comigo, sem alguém fizesse nenhum mal pra mim ou pra minha família. Então, espero que isso não aconteça e que não aconteça com a família de ninguém. Eu não quero que a barragem seja construída. Porque eu quero que mais pessoas conheçam aquela cultura, conheçam aquele povo. Porque aquele realmente é o povo brasileiro. Eles são as raízes da nossa cultura. Eles fazem parte, eles começaram a cultura brasileira, a cultura que a gente tem hoje. Eu acho importante passar essa ideia pra frente. Porque a qualquer dia pode ser você que vai ser ameaçado. Ou então pode ser a sua cultura que vai estar correndo risco de ser inundada. Apenas pra fortalecer o império de poucos. Mas precisa ser rápido. Porque daqui a pouco vai tudo por água abaixo. Eu não quero que a barragem seja construída. Porque lá eu me senti à vontade, me senti da família. E se for construída, eu não vou poder voltar mais pra aquela família. Se eu quero voltar lá, eu gostaria muito de voltar lá mais uma vez. Eu não quero que a barragem seja construída. Ela não pode ser construída. Você quer ir construir as barragens? Não. Por quê? Porque, primeiro, existem pessoas lá. Eles são drones naquela terra. Você não ia gostar se alguém entrasse na sua casa destruindo os seus móveis, sua geladeira, sua televisão e saísse ali sem ter nada acontecido com eles. Você ia gostar? Então, esse símbolo aqui representa os departamentos de trabalho aqui dentro da comunidade, ou grupos de trabalho. Então, nós temos um grupo de turismo, pode ser, um grupo de bananicultores, um grupo de artesanato, um grupo de esporte e educação, né? E daí por diante. Daí até representa até os visitantes. Então, no caso vocês, um desses representam. Um dos que tem mais... Esse aqui é como se fosse um olho. Um olhar para o futuro. E a cor, né? A cor representa muito o sangue do negro derramado aqui nessas terras, né? Vermelho é o sangue. Preto e tinia. Esses dois aqui para cima, como se fosse uma... Como se fosse uma banana ou uma lua. Então, os dois do lado representam a monocultura. Ou seja, cultura de subsistência. Arroz, feijão, milho, mandioca, banana, daí por diante. E esse mais grande aqui do meio, ou seja, esse maior do meio aí, representa a Mata Atlântica do Milano. Esse é o nosso culto de Mata Atlântica. Então, é uma significativa. Então, onde vocês verem, esse símbolo está representando o quilombo e a polidão. Mata Atlântica do Milano Mata Atlântica do Milano. Mata Atlântica do Milano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.